Olá pessoal, dando continuidade a aula de anatomia do sistema gestório, essa é a aula parte 2. E vamos iniciar falando sobre a boca, também chamada de cavidade oral, compreende a cavidade oral na boca, também chamada de cavidade bucal. Ela tem início com os lábios e continua até a faringe. E quando a gente fala em boca, o termo não designa somente a cavidade e suas paredes, mas também as estruturas acessórias que nelas se projetam, como os dentes, a língua e também as glândulas salivares. Então as principais funções da boca são a apreensão do alimento, a mastigação e a salivação, enfim, toda aquela parte de início de digestão mecânica e também um pouco de digestão química, enzimática, que é devido a essas glândulas salivares, o que é liberado pelas glândulas salivares, né? Ok? Além disso, o que a gente pode ver mais aqui, né? Que tem essas delimitações, tá? Da cavidade oral e essas delimitações topográficas e regiões, a gente pode falar de rim oral, essa parte mais rostral, a entrada propriamente dita da boca, tá? O palato duro, que aqui nessa imagem a gente observa, é essa parte com as suas rugas ou ranhuras, que está na parte dorsal, o céu da boca, né? Quando a gente come leite em pó, fica grudado aí no céu da boca, é o palato duro. A parte mais caudal é onde está o palato mole, lá próximo ao arco, palato glosso e afaringe, tá? É, temos aí o assoalho da cavidade oral e a língua, que é na região mais ventral, fica localizada, falando da topografia desse órgão, tá? E dessa região da cavidade oral e as bochechas que ficam lateralmente. E aí, ao decorrer dessa aula, a gente vai ver algumas estruturas menores, né? Microscópicas até também, algumas não tão menores assim, né? Mas que compõem a língua como as papilas, tá? Papilas gustativas, papilas mecânicas, enfim, a gente vai ver todos esses órgãos aqui na nossa aula de anatomia do sistema digestório. Tá? Ainda falando um pouco da boca, ela é uma membrana mucosa da cavidade oral, rosa, né? Podendo ser pigmentada em alguns locais e até mesmo alguns animais a gente vai ver que vai ter essa mucosa um pouco mais escurecida, tá certo? A gente vê algumas raças de ovinos como o santinês, que ele tem essa mucosa oral um pouco mais escurecida, sua língua também, ela é escura. Isso também a gente tem que levar em consideração que isso é o fisiológico, o anatômico para essa espécie. Por isso que é muito importante para essa raça, né? Especificamente, conhecer as raças e as espécies para saber o que é o fisiológico, o que é o natural, o que é o anatômico, o que é o verdadeiro, ok? Grande suprimento de vasos sanguíneos, por isso que quando se tem algum trauma, alguma lesão, alguma laceração, tem uma grande sanguinolência, né? Um grande acúmulo de sangue e hemorragia nesse local, tá? Contém glândulas mucosas e serosas, glândulas labiais, bucais e linguais, tá? Faz parte tanto da liberação, como a gente já falou também aqui, nas glândulas salivares e glândulas que vão liberar substâncias para proteger essa cavidade oral, tá? E funções principais da boca é a preensão do alimento, a mastigação, a ensalivação, que é o ato de salivar, de embeber esse alimento com saliva para ficar melhor a deglutição, já começa o início da fase da digestão gástrica, começando aqui também, tá? Seleção dos alimentos e a deglutição, propriamente dita, passando da cavidade oral da boca para o esúfago. E uma coisa importante, né, nessa imagem que eu gosto de trazer aqui para vocês, é falar das diferenças das bocas, né? A proporção dessas paredes da cavidade oral formada pelos lábios vão variar de acordo com os hábitos alimentares, nas espécies que vamos trabalhar, tá certo? do que elas se alimentam, tá? Então, a espécie que se alimenta vorazmente ou usa um dente para prender a presa ou em brigas é necessário ter um espaço amplo, maior, enquanto na maioria dos herbívoros, né, enroedores, que são presas, é suficiente uma abertura menor, porque eles vão se alimentar de alimentos que não têm um tamanho assim tão grande como os predadores que vão caçar, enfim, né? A dieta e os hábitos alimentares também determinam a forma dos lábios, como a gente pode observar nos lábios dos ovinos, né, caprinos e equinos, que são relativamente lábios macios e flexíveis, vão auxiliar na coleta e na introdução do alimento na boca, tá? Os felinos possuem lábios menos móveis e de tamanho reduzido, tá? Sendo os dentes os agentes principais na apreensão do alimento, ele é um carnívoro, então os dentes carnívoros, né, os caninos, usam os dentes caninos, tá bom? Os lábios dos caninos também são extensos, porém finos, embora os cervas lábios dos dentes não são capazes de outros movimentos intencionais, tanto é que quando ele vai pegar um alimento, quando ele vai apreender um alimento, ele faz isso com os dentes, seus dentes incisivos e caninos, tá certo, pessoal? Os bovinos já possuem os lábios espessos e insensíveis, tá? Ele faz a apreensão do alimento com a língua, tá? Pega a língua, envolve a língua ao alimento, joga pra dentro da cavidade oral e depois que encosta na língua, palato duro, vai para a região de faringe e desce pelo esôfago, saindo da cavidade oral e indo pelo esôfago, tá? E isso faz com que auxilia grande na apreensão do alimento, juntamente com a língua e todas as estruturas na cavidade oral. Os lábios, pessoal, falando um pouco dos lábios, né, são duas pregas músculo-membranosas que circundam o orifício da boca, né? Como eu já falei, aquela entrada da boca é chamada de rima da boca. E na rima da boca ali, o que a gente vai ter em volta dessas pregas são os músculos orbiculares da boca, tá bom? Então, tem o lábio superior, que fica na parte dorsal, a parte de cima, e o lábio inferior, que fica na parte mais central, a parte de baixo. Os lábios superiores e inferiores unem, sim, a cada lado, essa união dos lábios é chamada de comissura labial. E a função vai diferir em forma e mobilidade conforme a espécie, né? Por exemplo, eu já falei algumas formas aqui, algumas coisas na imagem anterior, e hábitos de alguns animais. Aqui a gente vê também equinos e pequenos ruminantes fazem a apreensão do alimento com os lábios, os bovinos fazem a sucção de água, ok? E lembrar que também os lábios são órgãos táteis, são órgãos sensíveis, tá? Além do animal ele se localizar, ele ter essa percepção do ambiente, ele também é um órgão sensível que a gente pode até utilizar como uma forma de contenção. Em equinos, faz a parte do cachimbo, né? E colocação do cachimbo, tá? Quando você faz ali uma apreensão, você aperta um pouco para ter uma sensibilidade nesse local e o animal ficar um pouco mais imóvel, né? Isso é uma forma de conter fisicamente esse animal. Na face interna, ela é recoberta por mucosa labial, tá? E as glândulas labiais encontradas na submucosa ou muscular são bem desenvolvidas e ficam perto das comissuras labiais. Já nos ruminantes, tem as papilas labiais e bucais, tá? Que são queratinizadas, isso devido ao hábito desses animais que comem alimentos mais grosseiros, forragens, enfim. E protegem contra a ação mecânica na mastigação. Então, tudo isso, essas papilas, é para proteger essa cavidade oral e não ter nenhum dano, né? Nenhuma lesão, enfim. As bochechas fazem parte das paredes laterais do vestíbulo bucal, né? E sua estrutura é composta de três camadas. Tem a pele, que é a parte externa, tá? A camada intermediária, que é composta de glândulas e músculos como o músculo bulcinador, o zigomático e outros. E a mucosa, que é a parte interna, tá? E aí a gente vê essa mucosa bem... Lembrar que nos ruminantes tem as papilas bucais nessa região da mucosa, tá? É tudo para proteger também essa região como eu já acabei de falar anteriormente devido ao óbito alimentar desses animais. As gengivas, elas fazem parte da mucosa oral de tecido conjuntivo fibroso denso unida intimamente ao periósteo dos processos alveolares, né? Quando a gente estava estudando lá osteologia quando a gente via lá o osso amandíbula e também o incisivo, via os dentes, o processo alveolar, né? Então a gente vê ali essa região onde o dente se fixa, tá certo? É ali o processo alveolar e tem logo as gengivas também, tá? Nos ruminantes as gengivas são modificadas para formar o polvino dental, o polvino dentário também chamado de almofada, tá? Que ocupa o lugar dos incisivos superiores. Então sempre lembrar que bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos não têm incisivos superiores. Eles nessa região, eles têm essa parte que ela é modificada, tá? Que ela é chamada de polvino dentário. Também chamada de polvino dental ou almofada dental. Então o palato, ele fica no teto da cavidade oral e da orofaringe, tá? Então o palato duro é a porção óssea, a porção mais endurecida mesmo. Aqui nessa imagem a gente vê nesse númerozinho 3 onde tem essas rugas do palato duro, tá? E a parte mais caudal, tá certo? É onde tem o palato mole, tá? Que ela também, consequentemente, é mais amolecida. É a porção rústula membranosa. Vão separar os canais respiratórios e digestórios, tá certo? Os dentes, pessoal, são elementos, não são ossos. São órgãos que fazem parte do sistema digestório, tá? Tem esse aspecto de osso, mas não é osso. É um tecido vivo também, tá certo? Que ele tem vascularização, inervação ali, tudo chegando nele. Uma boa irrigação, tá? É um órgão vivo, tá certo? Ele vai estar fazendo a sua função principal ali, que é a de mastigação, tá? Então na arcada superior temos a maxila e os ossos incisivos do crânio, onde fica os dentes ficam fixados, tá certo? Como a gente falou no processo alveolar ali das engibras, enfim. E na arcada inferior os dentes ficam fixos na mandíbula, tá? No osso da mandíbula. Na superfície oclusal é onde os dentes se juntam, então na região onde os dentes vão se juntar, animais que tenham dentes, tanto incisivos superiores, incisivos inferiores, carnívoros, equídeos, enfim, só não os luminantes, eles vão ter essa superfície oclusal, porque os dentes vão estar se juntando. Classificação dos dentes, então de acordo com a sua localização, sua forma e sua função, temos os incisivos, que são esses dentes que estão em azul ali, mostrando aqui no cachorrinho, né? Que é a parte dos dentes de preensão, tá? Dentes incisivos, esses dentes da frente, tanto superior quanto inferior. Os dentes caninos, que são esses dentes um pouco mais lateralizados, os dentes maiores, que a gente já observa que nos carnívoros tem os dentes caninos, que ajudam muito a rasgar, lacerar os alimentos, tá? Os dentes pré-molares, tá certo? Que são esses verdinhos mais claros. E os alaranjados ali, que são os molares, tá certo? E são dentes que também têm a sua função de laceração e trituração também. De trituração, laceração não, desculpa. De trituração. E a gente vê uma importância grande dos dentes molares, principalmente em animais herbívoros, para triturar esses alimentos, já que eles não têm esses incisivos superiores. Falando dos ruminantes, tá? Então, os carnívoros, né, têm dentes alongados, fortes e afiados, com a função de rasgar a carne, como a gente vê aqui na imagem, tá certo? São animais que eles rasgam ali, já vão logo ingerindo, tá? Pouco tem a participação dos dentes molares e pré-molares. E aí, depois, essa digestão, ela vai ser complementada quimicamente no estômago, tá? A digestão mecânica começa aí, corta em alguns pedaços, diminui um pouco, mas ela é a grande parte, hein, de gestão química dentro do estômago. Os herbívoros, então, a gente vê que são animais que não possuem dentes caninos, pontiagudos, tá? E os dentes molares são achatados com a função de triturar os alimentos, como tinha falado anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, em equinos machos, têm a presença de dentes caninos. Então, essa é uma das coisas diferentes, particularidades da espécie, para a gente poder observar e ver que esse aí é um equino macho, tem a presença de dentes caninos. Aqui na imagem, a gente observa, tá? A imagem de cima é um carnívoro, né? Um cão, então você vê ali os dentes, depois ali a parte dos incisivos, dos caninos, dos pré-molares, molares. E abaixo, a gente vê os dentes de um equídeo, né? Você vê o tamanho, como é grande esses dentes dos equídeos, tá certo? Olha também a presença dos incisivos superiores, tá? E aqui mostrando como tu vai mudando, né? Nessas partes que tem o dente ali, essa parte que ela é mais escurinha no meio, chama-se infundíbulo. Em volta tem o esmalte, tá? A estrela do dente, aquela partezinha ali, uma bolinha que tem ali quase no meio. A dentina, depois o esmalte, essa parte mais escura. E o semento, que fica mais externamente. Então, com isso a gente vai ver também a idade do dente do animal, tá certo? Quanto menor for a parte infundibular, o infundíbulo mais velho é esse animal. O mais velho é o dente do animal. E aí você vai vendo o desgaste, tá certo? Então, essa região ali que tem ali um, ali também é a região do infundíbulo. Você vai vendo que quanto mais ela for desaparecendo, é porque o dente é mais velho. Aqui, olha, em outra imagem, então você vê dentes escisivos, vê esse animal aqui com a presidência de dentes caninos. Então, se ele tem dentes caninos, ele é um macho, né? Um equídeo macho, tá? A presença ali do dente de lobo também, que é o primeiro molar, considerado como o primeiro pré-molar, na verdade. E aí é um dente vestigial, tá? Às vezes não tem muita funcionalidade. Tem os dentes pré-molares e molares ali também, tá? E quando eles se juntam, faz a parte da superfície óculosal. Muito importante saber da dentição dos equídeos, principalmente pra aqui, ó. Nos casos de trabalhar com odontologia equina, tá? Vários problemas ocorrem devido a problemas dentários em equídeos. O animal perde performance porque não consegue comer direito, sente dor, tem pontas dentárias. Então, tem que, como nós seres humanos e frequentemente ao dentista, esses animais também tem que passar por avaliações pra ver se não precisa fazer algum procedimento de reparo, de reconstituição, de cuidado, de extração de dente, quando às vezes tem alguma fratura dentária. Enfim, é muito importante saber a anatomia, saber como está a disposição desses dentes para depois você poder trabalhar e cuidar desses bichinhos, porque o dente vai fazer grande diferença na vida deles. Então, o número de dentes em espécies diferentes, né? Em animais adultos, aqui em animais domésticos, a gente vê basicamente canino, possuem caninos adultos 42 dentes, os felinos 30 dentes, tá? Os equinos podem ser de 40 a 42 dentes. Por que essa diferença, professor? Porque lembra que os machos, se for macho, ele tem a presença dos caninos, tá? Então, ali, isso pode aumentar esse número de dentes aí também, tá bom? Suíno, possuem 44 dentes em média ali, bovino 32, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa parte 2 da aula de anatomia do sistema digestório. Continue assistindo que a gente vai seguir o caminho do alimento e temos mais vídeo-aulas aí para vocês acompanharem e aprenderem tudo sobre anatomia do sistema digestório. Até a próxima aula, pessoal! Tchau! Tchau!